Compre seu PC Gamer na vitrine informática, todos os melhores equipamentos de última geração para o seu PC Entregamos via Sedex, tudo com o melhor preço, endereço da loja e WhatsApp para orçamento na descrição, eu recomendo E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Gamer com mais um vídeo pra vocês E hoje, molecada, estamos aqui pra trazer pra vocês aí o nosso time de 7 milhões jogando uma partida na Weekend League Pra vocês aí que querem ver esse time um monstrão, aqui a gente vai mostrar pra você aquele time que a gente já trouxe aí De mais de 7 milhões de coins, vocês pediram aí no último vídeo pra fazer algumas mudanças, eu ainda não fiz E gostaria de reforçar, se você tiver mais ideias pra mudar o nosso time, deixa nos comentários, tá bom? Não se esquece de deixar o seu like aí, vamos ver, a gente consegue 2 mil likes, esse vídeo é bem pouco, hein? 2 mil likes pra vocês que são monstrões, é muito pouco, mano Se inscreve no canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Se inscreve, chegando a 65 mil inscritos Vamos fazer um sorteio de um Playstation 4 da minha loja, Drico Gamer Se você não conhece o nosso site, tá aí na tela mostrando pra você e também na descrição o site www.dricogamer.com.br Não deixe de acessar, passe lá pra você comprar o seu videogame E dê uma olhada na descrição pra saber de todo mundo que tá aí, tá bom? E você que fala, Dricão, esse time seu é monstro demais Eu nunca botei coins, eu tenho o método monstro ou não Meu amigo Gerbil PR, vou deixar o link na descrição Gostaria que vocês passassem lá com carinho no canal dele E se inscrever-se, o cara tem várias dicas de trade monstras Eu fiz algumas e deu muito certo, por isso também tenho bastante coins assim Ele sabe fazer o negócio direito no trade, o cara é monstro Então desce na descrição aí agora, se inscreve no canal do Gerbil e depois volta pra assistir o meu vídeo aqui, beleza? Gerbil BR, valeu meu mano, aquele abraço pra você Prioridade aqui no canal, passa no canal do Gerbil, se inscreve lá E você vai aprender a fazer trades com os melhores jogadores aí do FIFA Ultimate Team E essa semana tem um jogador que tá ensinando lá, que é top Então vai lá agora hein, tamo junto Vamos pro nosso videozinho aqui, com a nossa seleção mística Com Cristiano Ronaldo, Suárez, Lionel Messi, Petit, só os monstros galera Vamos lá agora procurar a partida, quando achar a gente já volta hein Já achamos nosso adversário aqui, vamos ver quem é o cara velho Vamos ver se a gente vai pegar um cara com um timaço Gabriel Jesus, tem um time ali mano, um é dos melhores né mano, meu Deus do céu também né Hamburgui, VFL é o nome do time da fera Mas vamos ver o que ele tá aprontando aí ó Mano, pra você classificar na WL galera, você tem que ter um time legal mano Mas não vamos subestimar o cara não, vamos pra cima dele, vamos tocar a pelota aqui com o Lionel Messi Vamos lá Olha a nossa jogadinha bugada ó, olha a nossa jogadinha bugada galera ó Ó, ó, meu Deus do céu, quase a gente faz com o Messi E ele não deu o pênalti hein, essa marcação aqui a gente ensina ó Olha lá galera ó, a máquina de marcar pra gente ó Essa marcação a gente ensina o nosso coachzinho maroto Vamos lá Lionel, já deixou na frente ó Vamos lá Lionelzão Olha o Soares, já passou, põe o Pogba na frente É pro Cristiano Ronaldo, ele não erra Gol, Cristiano Ronaldo, é o nome da fera Pra fazer o nosso primeiro gol, o Pogba ameaçou passar E o Cristiano Ronaldo, nossa tática personalizada Tá demais galera, tá demais pra jogar o Weekend League Mano, tá uma delícia com essa tática velho Cristiano Ronaldo cada, mano, cada partida dele é dois, três gols que ele faz Mano, é incrível, é incrível, vamos lá ó Olha a bola sobrando pro adversário Sane, os caras empatam logo na sequência papai Que roubada de bola, olha essa bola Meu Deus do céu Olha a bola, Lionel Messi, botou na frente Lionel Messi Lionel Messi, mais uma vez Michael mano, eu quis enfeitar o bagulho ali Aí ficou feio hein Dricão Olha o Cristiano Ronaldo Já tocou de primeiro o Cristiano Ronaldo Já virou no Suárez, já virou no Suárez Cristiano Ronaldo pediu na frente Cristiano Ronaldo, passa perto o chute do Ronaldão Lá vem Rui Costa, lá do outro lado Rui Costa Já pediu Lionel Messi, passou Aí ficou fácil amigão Aí ficou fácil, mais uma vez Michael Mano, tô entendendo fazer de cobertura ali Mas tá tenso hein, é melhor fazer logo o gol né Dricão Vai ficar triste depois Olha a bola no Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Já pediu na frente Cristiano Vai virar mais uma, agora tá me impedindo Olha a bola de primeira Olha o Suárez pediu na frente Suarão da massa Já deixou, já deixou pra trás Faz o chute rasteiro épico Gol Luiz Soares Que bolão mano, já era pra gente tá ganhando esse jogo Mano, eu perdi duas oportunidades com o Messi ali de cobertura O Chimichael dele pegando mano, tudo velho Meu Deus do céu velho E olha que batida, olha o chute rasteiro épico mano Se você não conhece o chute rasteiro épico Eu vou deixar aí embaixo na descrição Um link pra você aprender a fazer esse chute aí Tem um link aí embaixo aí, é só você clicar Vamos fazer o top De primeiro Petizão, deixou De um lado, do outro Lá vem Cristiano Ronaldo Já puxou Já puxou Cristiano Ronaldo Deu um chapeuzinho Cristiano Ronaldo Deu um chapeuzinho Tocou pro Popogba Pra fazer Popogba Em cima do goleiro Pegou Meu Deus que jogada Fim de primeiro tempo A gente vai ganhando por 2x1 Tivemos 7 oportunidades Com 6 finalizações certas 45% de posse de bola Nosso adversário Tem, mantém a posse de bola Mantém a pelota Mas não vence o jogo Tá 2x1 pra gente Fez o passe Tenta jogado De efeito Com o menino Coutinho Vem jogando Deixou do lado Popogba ficou com ela Já deixa na frente Lá vem Suárez Cristiano Ronaldo pediu É um Messi que passa É um Messi que passa Quem fica com ela É o zagueiro Aspiliqueta Que domina e sai jogando com o Lemos Toca a bola no meio Tem Jesus Tem Coutinho Arriscou Coutinho Neuer Pra salvar Vem jogadinha de Mugo Vem jogando Cristiano Ronaldo Botou pra cima do zagueiro Ficou com o ganho Ele botou o time pra cima É agora que nós gostamos É assim que nós gostamos Quando pega essa bola É assim que nós gostamos A bola sobrou No Jesus Vem no Iturbo Tentou o toque de novo No Gabriel Torres Fica com ela Perdeu pro Ferdinand Perdeu pro Ferdinand Aí azedou papai Aí azedou papai Cristiano Ronaldo Já botou pro lado Cristiano Ronaldo Vem correndo Cristiano Ronaldo Saiu Cristiano Ronaldo Tocou no Suárez Vai fazer Vai fazer Do lado da trave Já deixou do lado Vem carregando Toca a pelota Cristiano Ronaldo Olha o Suárez Puxou pro lado Vem tocando a pelota direitinho Cristiano Ronaldo Olha o Rui Costa Já tocou Será que passa o Rui Costa Será que passa o Rui Costa Será que passa o Rui Costa Deixou no Suárez Chute rasteiro Épido Em cima da zaga Mano Essa bola aí Que eu escantei Mano Na moral Olha a bola no Iturbo E a bola sobrou pro adversário Pra fazer o gol Lachaut Qual é o nome desse cara Olha essa bola Que sobra Aí tem que ter calma Tem que ter paciência E rolar na pelota Mano Vamos olhar pra cima Que a gente consegue Perdemos dois gols E merecemos o empate Aí do cara sim Olha o Pogbum Tocou de primeira No Ronaldo Já puxou De novo De primeira Pogbum De novo Na frente Pogbum Em cima da zaga Olha o Rui Costa Tocou de primeira Na frente O cara colocou Recuou o time inteiro Agora né Recuou o time inteiro Mas não tem problema Olha o Petit Olha a loira do Tcham Passando Olha a loira do Tcham Passando Mais uma vez Ficou com eles Olha o toque no Suárez Vem carregando o Suarão Damás Lá vem Pogbum Já tocou na frente Pogbum Fez o passe Olha a passagem O Pogbum Já deixou no Suárez Vai virar Chute rasteiro épico Não deu o pênalti Mano Incrível Ih Aí Aí não Galerão Aí não Galerão E aí tirou Em cima da linha Ah safadão Ó Ó Ó Ó o Suárez Ó Não brinca com nós Não Respeita no bagulho Suárez Mais uma vez Mano Saiu jogando errado Galera Pra você que quer jogar Bem o FIFA Você tem que tomar cuidado Na saída de bola Tomar gol Que a bola espiga É uma coisa Desse jeito aí É tenso E é tenebroso Nós não perdoa não Olha lá Sem chance Pro goleiro Ó De primeira Essa jogada É fantástica É do Tricão da Massa Olha o Suárez Olha o chute Rasteiro épico Réplico Gol Um cara bem inferior Também Vamos ser bem honestos Time inferior A gente perdeu Dois gols Na cara do gol Tentei encobrir O goleiro Poderia ter batido E feito o gol Com o Lionel Mas olha lá Mordidinha de ouro Com três gols Nota 10 Para o Suárez Cristiano Ronaldo 9,6 Messi 8,5 Pou Pogba 8,5 Rui Costa 9,2 O time bem balanceado O George Alba Quase não fez nada Não precisei substituir O time do cara Bem inferior Muito, muito inferior Mesmo Cross 87 Até jogava bem Nos nordestinos Mas se você quer Mais vídeos Como esse aqui De gameplay Essa foi só Um aperitivo Aqui no FIFA 18 Não temos muitas Gameplay Aqui no nosso canal Mas se você quer ver E acompanhar Deixa seu likezinho Batendo 2 mil likes A gente já faz Com um novo time Reformulado E também Foot Draft Para vocês Me segue nas redes sociais Meu Instagram Está aí Segue meu Instagram Vou fazer bastante sorteio Para vocês Pelo meu Instagram Para a gente subir Essa página E também dar uma melhorada Quer acompanhar meu dia a dia Olha o Instagram Nos meus stories Você vai ficar Sabendo de tudo Que a gente faz Tudo que chega no canal Que a gente está pensando em fazer Beleza? Deixa o seu likezão Se inscreve no canal Vou ficando por aqui Forte abraço Do Cricão E fui!